Não é só o problema do bicudo. O bicudo realmente, década passada, foi um grande problema até a gente aprender a manejar essa praga. É um inseto sugador que atua sobre o capulho. O capulho é a maçã do algodão e com isso se perdia uma produção e se tinha um prejuízo enorme. Vieram outras pragas. A helicoverpa armígera, que é dos últimos cinco anos, que também agora o cotonicultor aprendeu a lidar com ela, foi um desastre. Ela entrou pelo sudoeste baiano e deu um prejuízo de dois bilhões de reais na lavoura do algodão. É uma cultura muito suscetível a pragas e insetos de toda a espécie. O algodão é uma lavoura dita superlativa. Tudo é muito, tudo é muito grande. As escalas de produzir algodão são muito mais elevadas. Você não tem uma pequena propriedade de algodão, não vai dar certo. O investimento é também superlativo. Para se ter uma ideia, aquelas colheitadeiras que a gente vê muitas vezes no campo, cada uma delas custa aproximadamente quatro milhões de reais. Não é pouco dinheiro. E, finalmente, a tecnologia incorporada no algodão, sobretudo pela nossa Embrapa, fez do algodão brasileiro ter a característica de fibra longa. Nós somos competitivos com aquilo que vem do Egito. A gente fala, ah, o lençol com fios egípcios. É o Brasil, hoje, detentor do conhecimento de fazer fibras longas. Inclusive, a Embrapa faz fibras com cores. Ela passou isso para o mercado de cotonicultores do Brasil. Só para se ter uma ideia, entre plantar e colher um hectare de algodão, levam-se oito meses e você faz um caixa de aproximadamente nove mil reais por cada hectare. Já na soja, esse período cai de oito para quatro meses. Entretanto, o resultado que você apura no caixa é de três mil reais por hectare, um terço daquilo que o algodão nos propicia. É preciso, então, lembrar que algodão é uma cultura para profissionais. Não existe espaço para amadorismo na cultura do algodão.